Larissa, ou Lari para os íntimos, tem carinha de menina, mas não se engane, olha só o vozeirão. Foi o timbre peculiar que surpreendeu os jurados na seleção, lembra muito Ana Carolina, o que todo mundo diz, mas Larissa não gosta muito da comparação não, apesar de se sentir honrada. Ela canta de tudo e compõe mais que tudo, aos 21 anos tem várias músicas de sua autoria, uma delas é o sucesso Só Você Me Faz Feliz. Larissa nasceu em Presidente Prudente, interior de São Paulo, mas desde os 6 anos vive em Campo Grande, é pantaneira mesmo, diz ela. Um dos finalistas que nós já conversamos, a Larissa é a única que não toca na noite, apesar de cantar e criar desde os 14 anos e já ter um CD lançado. Larissa, até onde você pretende chegar com a sua música? Pretendo não ter limite, cada vez crescer mais, com certeza, com certeza. Eu acho que de acordo com a oportunidade de correr atrás e fazer por onde para poder mostrar o que a gente gosta. Eu comecei a tocar violão de 14 aos 15 anos, fiz dois meses de aula, assim, porque eu queria, foi uma coisa assim que minha mãe falava, não, você vai fazer, você vai parar, então, aí eu comecei a fazer aula, aí ela me deu um violão pio para escolher, e na terceira semana, assim, que eu já comecei, já no primeiro mês, assim, eu já comecei a compor, e eu sempre gostei, muito, muito, muito. E daí, desde então, eu não parei, sempre escrevendo, escrevendo, dentro do carro, escutei o sertanejo, escutei o rock, escutei o bebê, escutei o copo, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, não tenho nem o que dizer. Então, por isso que eu componho uma coisa minha que não vou, e eu queria gravar algo até para ter certinho, bonitinho as músicas, né, então, eu selecionei as que eu mais gostava, a minha, e falei, vamos gravar um CD para ter, para dar mais para os amigos, e para a família, e então, aí, eu esqueci de fazer o CD. Eu fiz administração, tranquei, aí fiz mais uma, tirei, tranquei realmente, tudo por paixão pela música, por estar ali, a cabeça, fazendo ali faculdade, e ao mesmo tempo, estava ali no estúdio, gravando, deixando alguma coisa, então, não conseguia levar muito bem, era quase meio que uma base de troca. E aí